Falamos sobre dízimos, falamos sobre ofertas. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, escreve assim Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então agora vamos deter o tempo para falarmos especificamente sobre primícias. Então vamos juntos lançar fundamentos? Este texto de provérbios que nós lemos é bastante conhecido e fala, claro, pelo que está escrito, da importância de honrarmos a Deus com os recursos financeiros. Mas aí é acrescentado então a palavra diferente de ofertas e dízimos que é a palavra primícias. O que é que significa então primícias? Por definição, essa palavra primícia significa primeiros frutos. Primícias, primeiros frutos, primeiros lucros, primeiras produções. Então é algo que diz respeito à primeira parte de alguma coisa. A primeira parte de alguma coisa, o primeiro fruto, o primeiro lucro, a primeira produção. E é algo que demonstra honra, algo que confere a primazia que aponta para aquilo que é mais importante. Então é uma parte de qualidade, que revela honra e que revela a prioridade que se está dando. Por isso que é tratado como primícia. Primícia, a partir de então, vamos entendê-la como um princípio que Deus estabelece na relação dele com o homem. Para que este homem revele a Deus o quanto Deus é importante para ele, este homem deve então estar sempre vivendo o princípio das primícias, em todos os sentidos, não somente naquilo que diz respeito a ofertas. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, no versículo 33. O Senhor Jesus diz assim, Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é viver sob o princípio da primícia. É colocar Deus como prioridade em todas as áreas da vida. É eleger Deus como o principal. Aquele a quem nós vamos entregar sempre as primeiras coisas, as melhores coisas. Este é o princípio então das primícias. No que diz respeito especificamente a ofertas, você sabe que Deus não precisa da nossa oferta. Deus não precisa dos nossos dízimos ou primícias. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas a prática tanto do dízimo quanto das ofertas, e especificamente desta oferta chamada primícias, vai demonstrar o quanto nós elegemos a Deus como a prioridade da vida, e o quanto estamos desapegados das coisas desta própria terra. Não é o que Deus precisa de nós, é nós que precisamos dele. E nós é que precisamos da sua bênção. Mas para que isso aconteça, ele precisa ser a prioridade. Se ele de fato é a prioridade da nossa vida, o princípio da primícia vai estar estabelecido. Há uma frase, eu não conheço o autor, mas eu achei bem interessante, que diz assim, ao ofertarmos a primeira parte de recursos financeiros, estamos treinando o nosso coração a sempre lembrar quem está no trono de nossas vidas. Essa atitude que dá o verdadeiro sentido às nossas ofertas. Então o sentido da oferta é fazermos lembrar quem é que está no trono, quem é que está no controle, quem é que supra as nossas necessidades, em quem está a nossa confiança, em quem nós depositamos a nossa fé. Esse é o sentido da oferta, é o que a oferta revela quando nós entregamos, e não é diferente com a primícia. A primícia é um princípio, ela está antes da lei, antes que a lei fosse estabelecida e ela pudesse ordenar, organizar a maneira como as ofertas deveriam ser entregues. A primícia já aparece em Gênesis, lá no capítulo 4, nos versículos 3 a 5, na experiência de Caim e Abel. O texto bíblico diz assim, no versículo 3, Aconteceu que no fim de uns tempos, observa a expressão, no fim de uns tempos. Ou seja, depois de um tempo, já no final deste tempo, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Então, depois de, imagine assim, depois de ter usufruído boa parte de tudo que ele já havia plantado naquele tempo, no final de tudo, ele separou uma oferta e deu ao Senhor. Abel, por sua vez, ou seja, em contrário à atitude de Caim, Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, antes de usufruir daquilo que ele tinha, Abel, então, entrega as primeiras coisas, os primeiros frutos, assim, do seu rebanho, a Deus, né? As primícias. E aí o texto diz, Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Preste atenção. O que move, então, o coração de Deus a se agradar ou não de uma oferta não é a oferta em si, mas aquilo que motiva o nosso coração a ofertar. Abel elegeu Deus como prioridade e deu as primícias do que ele tinha. Isso agradou a Deus. Já Caim, depois de ter usufruído de tudo, ele separou alguma coisa lá, qualquer, e deu para Deus. Por isso que o texto diz que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim de sua oferta ele não se agradou. Então, aqui já está presente o princípio das primícias, né? De entregar a Deus as primeiras coisas e fazê-lo a prioridade e de dar o melhor. A questão era somente o entregar algo, mas era o entregar o melhor de algo. As primeiras coisas eram as melhores que poderiam ser, então, entregues. Mais adiante, quando Moisés estabelece a lei, o princípio das primícias vai ser regulamentado pela lei. Êxodo, desculpe, Êxodo, capítulo 34, no versículo 26, quando várias coisas em relação à lei começam a ser ordenadas e organizadas, o versículo 26 diz assim, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarais a casa do Senhor teu Deus. Não cozerais o cabrito e aí ele fala mais outras coisas. Mas ele diz aqui, então, as primícias dos primeiros frutos da tua terra, você vai trazer, então, a casa do Senhor. Então, eles eram uma população, um povo, que estava muito envolvido com a plantação, com a água ou a pecuária. Então, era o que eles plantavam e os animais que eles cuidavam. Então, os primeiros frutos colhidos, os primeiros animais que nascessem, eles precisavam ser entregues ao Senhor. Agora, a lei regulamenta que as primícias dos primeiros frutos da terra deveriam ser trazidos, então, à casa do Senhor. Mais adiante, Ezequiel, no capítulo 44, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 44, no versículo 28, ele diz assim, olha, os sacerdotes terão um herança. Esse texto aqui, ele é escrito quando a terra está sendo repartida entre as tribos. Ele fala sobre a repartição das terras entre as tribos de Israel. Doze tribos, cada uma ficou com uma porção de terra, só que a tribo de Levi, que era uma tribo de sacerdotes, eles serviam exclusivamente ao Senhor. Ou seja, eles não faziam qualquer outra coisa. Eles estavam responsáveis por administrar tudo o que diz respeito ao templo, à religião e até mesmo algumas questões civis. Então, eles trabalhavam dedicados exclusivamente ao Senhor. Por isso, o Senhor diz que eles não teriam herança, eles não teriam a terra específica em que eles estariam. E o Deus é assim, eu sou a sua herança. Então, eles terão de mim a sua provisão, eles terão de mim a sua proteção, eles terão de mim aquilo que eles precisam. Eles não precisam ter uma terra, fisicamente falando. eu serei a herança dele. Não lhes darei possessão, Israel, eu sou a sua possessão. Mas qual é o meio que Deus, então, utiliza para que estes sacerdotes, eles viessem a obter o seu sustento e estivessem com a sua vida sendo vivida de uma forma digna e honrada? O versículo 30 deste mesmo capítulo de Ezequiel 44 diz o melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e de toda oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Então, as primícias seriam entregues ao sacerdote para que eles fossem, então, sustentados através destas ofertas. Deus disse eu sou a possessão de vocês, eles vão entregar as primícias para mim porque eu sou a prioridade na vida deles, mas então essas primícias que são minhas eu dou aos sacerdotes para que esses sacerdotes sejam, então, sustentados enquanto me servem. Eles não têm herança em uma terra, mas eu sou a herança deles, eu sou a possessão deles e aquilo que é meu eu vou dar para eles, para o sustento deles. Isso aqui diz respeito às primícias. Então, as primícias eram entregues aos sacerdotes para que eles fossem sustentados já que eles se dedicavam exclusivamente a Deus, eles não tinham herança como as demais tribos de Israel, o Senhor era a sua possessão. Há um, há outro conceito importante que envolve primícias e agora já no Novo Testamento envolve essa lei das primícias e o princípio das primícias. Romanos no capítulo 11 no versículo 16 diz assim, mas, Paulo falando, se as primícias são santas, também amassa o herno e se a raiz é santa, também os ramos os santos. O contexto aqui que Paulo escreve é um outro contexto, mas o princípio que ele trata ele permanece. O que Paulo está dizendo aqui é que se você santifica a primeira parte, a parte mais importante, tudo o que vem depois dela também é santificado. Se as primícias são santas, toda a massa será. Quando santificamos as primícias, então nós estamos santificando toda a massa. Esse era o princípio, essa era a maneira como as pessoas então enxergavam a questão que envolvia as primícias. Entender a importância do primeiro lugar é a maneira mais prática de entender as primícias. Quando a gente entende que o primeiro lugar é uma coisa importante, que o primeiro lugar é uma coisa que revela a honra, então a gente começa a entender os princípios que envolvem a primícia. E é assim porque na cultura dos judeus, nesta cultura de entregar as primícias, ninguém comia do fruto da colheita antes de entregar a primeira parte ao Senhor. Então eles não participavam daquilo que estavam recebendo antes que a primeira parte fosse entregue ao Senhor. No nosso caso, dízimos, ofertas e primícias precisam estar em primeiro lugar sempre no nosso orçamento. Antes de participarmos daquilo que Deus nos dá por direito, nós entregaremos a ele a parte que lhe cabe, dando a ele a prioridade, entregando a ele então as nossas primícias. Hoje em dia, em relação às primícias, como é que a gente poderia fazer em relação às primícias na prática? Nós não somos como os judeus da época que viviam da agricultura e da pecuária. Na grande maioria, pelo menos, eu imagino assim. Eles entregavam as primícias dos animais e daquilo que eles plantavam. Há um texto que eu achei bem interessante de Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, que ele tem um livro falando sobre primícias. Deixa eu ler para você esse texto. Diz assim, a luz do ensino do Novo Testamento, ele diz, não consigo, nem ouso, afirmar que a entrega das primícias tenha que ser necessariamente uma contribuição a mais, além de dízimos e demais ofertas. O que rege é a primícia. A primícia é uma oferta e ela cai dentro dos princípios que nós estudamos sobre ofertas na aula passada. A primícia precisa ser uma oferta que é voluntária, precisa ser uma oferta que é entregue com generosidade e precisa ser Deus movimentando o nosso coração para isso. Entregar as primícias é você estar semeando a mais. Lembra do princípio que nós estudamos? Aquele que semeia pouco colhe pouco. Aquele que semeia com fatura com abundância colherá. Quem decide no seu coração entregar as primícias além dos dízimos e das ofertas certamente que será abençoado na medida da sua fé e da sua semeadura. Mas nada no reino de Deus deve ser feito com constrangimento. Nada no reino de Deus deve ser feito por coação ou com tristeza. As coisas precisam ser feitas por alegria e entendimento. Há um princípio envolvido nisso e eu me submeto então ao princípio com alegria porque o desejo do meu coração é honrar a Deus. É colocar Deus então em primeiro lugar. Por isso que quando nós zimamos ofertamos ou entregamos as nossas premissas o que nos move a fazê-lo é tão importante quanto o próprio valor daquilo que é entregue. Então na verdade o valor ele até fica em segundo plano se o que move o nosso coração não é esse sentimento de honra e de prioridade em relação a Deus. Se a gente fosse fazer um comparativo do que eles faziam no passado e o que nós hoje podemos fazer como oferta de primícias então seria como a grande maioria recebe salário naquilo que trabalha então o primeiro dia de salário um dia do salário aquele primeiro que você trabalha seria a sua primícia imagina que você recebe um salário se você dividir esse valor por 30 você vai ter o valor de um dia de salário e isso seria então a chamada oferta de primícia ou rendimento do seu primeiro dia de trabalho para quem trabalha com comissão a sua primeira comissão para quem trabalha com venda as suas primeiras vendas enfim cada um que estabeleça com Deus a maneira como deve praticar a oferta das primícias se assim for movido pelo Espírito Santo e aqui eu termino aqui lendo mais uma frase para você que diz assim mais importante do que o formato da contribuição é a atitude ofertar antes de usufruir daquilo que foi recebido coloca Deus no lugar de primazia e mostra quem é o mais importante em nosso coração entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é dar-lhe honra é distinguir-lo é demonstrar o lugar especial que ele ocupa em nossas vidas Deus quer ser o primeiro em nossas vidas em tudo em todas as áreas em todos os aspectos incluindo a área que movimenta a vida financeira e aí nós demonstramos essa primazia entregando dízimos ofertas e primícias baseado então nos princípios que temos aprendido que essa prática da graça do dar torne-se uma realidade na sua própria vida e que você faça isso com muita alegria e certamente que as promessas da palavra de Deus alcançarão então a sua vida e você vai usufruir de tudo aquilo que a colheita de uma boa semeadura traz então sejamos dizimistas sejamos ofertantes e também se Deus move o seu coração entregue as suas primícias mas não por necessidade e nem com tristeza porque Deus ama a quem dá com alegria vejo no seu coração vamos em frente sempre pelo rei e pelo reino inabalável O primeiro O terceiro Tuan é espaço e superior e ou o e é e o o